E hoje a gente tava lembrando alguns dias longos desse que a gente já teve na nossa vida Qualquer dia a gente vai gravar um vídeo contando essas histórias Só resumindo, eu já tive uma vez no futebol uma viagem pelo Sport TV Que eu acordei na fronteira do Iraque com o Irã No mesmo dia eu fui pra Teherã, Catar, Argélia, França e Camarões Esse dia foi bravo também E o Henrico tava contando a história da ida da Turquia pro Irã também Também envolvam o Irã aí Três dias de viagem infinita, dormindo na estação de trem Última refeição tailandesa Meu último curry é a gente pegar o trem pro Bangkok Tristeza no coração A gente vai pegar o trem agora Demorar o que? Doze horas eu acho Vai começar a nossa maratona rumo às Filipinas Nem sei quantas horas, sei lá Chegamos no limite, tamo lendo o trem já Daqui uns três ou quatro dias a gente chegar lá Impressionante a popularidade aqui no trem né É, na verdade tá sendo ruim pra gente né A gente tá chegando em cima da hora E a gente veio a pontual né Três e meia do Chiang Mai, parto saindo A gente veio pra Chiang Mai no trem também Mas aí foi terrível A gente veio de segunda classe Então acho que era pior que a terceira Eu só consegui dormir melhor na terceira Janela aberta, barulheira Olha um pouquinho como é que era A gente já matou uma barata Mal a gente entrou aqui no trem E o ônibus condicionado a gente já ganhou aberta né Agora na volta a gente tá da Iguala Mas aqui é segunda classe também né A gente veio de segunda classe a cena A gente nem sequia pegou o campo Aqui esses dois bancos de alguma maneira vão ter uma cama E aqui em cima supostamente tem uma cama escondida Em teoria estamos numa cama Lá do lado de fora tá rolando o hino Pro rei aqui da Tailândia E é por isso que fica todo mundo parado Ninguém se mexe Literalmente Na hora que toca o hino Às seis da tarde Aliás né o trem se mexe A gente tá parado aqui a meia hora já nessa estação Ainda mais ou menos próximo de Chiang Mai E é por isso que a viajante demora contas São seiscentos e poucos quilômetros Mas demora quatorze horas Fica muito tempo parado Nas estações Eu tava vindo ao banheiro aqui Mas aí isso aqui é muito interessante A gente vai ter que pegar a câmera Pra mostrar um pouquinho do banheiro Olha isso É um buraco no chão E ali embaixo É o chão Da pela vida Começa O trem é cheio de assentos Assim Com uma ensatadinha A gente tem essa parte aí em cima fechada E aí tem esse nosso camarada aqui Perguntando se a gente queria a cama A gente falou que não Ele falou agora Ele voltou dois segundos depois Ele falou levanta O Fred não tava aqui Deva sombra Ele manda ele Ele falou Você é preso né Não Ele queria uma caminha Já tá com a caminha pronta aí Relaxa aqui esse negócio Prende aí com um cinto de segurança aí Quando você desavale para o lugar Juntos os dois assentos no meio Eles deslizam ali Já tinha um colarinho aqui Ele veio com a roupa de cama E aqui passa a comida a tempo inteiro O negócio é tenso Vai comer uma parada aí Passou o jantar Supostamente tem um lugar no restaurante Mas eu acho que ela tá fazendo delivery E a cama não tem vista Que nem a do Fred aí Isso é ser privilegiado aí Isso é ser playboy Tamo aí no trem O pessoal já tá Deitado nas camas aí Todas as camas estão prontas já O Fred tá aqui trabalhando aí E aí Fred? Vou aproveitar um tempo Pra editar umas fotinhas Alô Brasil Tava editando aqui as fotos E parei pra pensar um pouco O nosso país A gente tá na Tailândia Que em teoria é um país mais pobre E menos desenvolvido que o Brasil Tá andando 600km De Chiang Mai até Bangkok E vamos parar direto no aeroporto Estúdio de trem Aqui na Tailândia No Rio eu não consigo sair da minha casa E ir pro galhão de metrô ou de trem No máximo eu consigo ir de ônibus Isso faz pensar um pouco Sobre o nosso país Eterno país do futuro Pô, eu tô curtindo isso aqui Deitado já Caminha boa Bem confortável Agora eu vou ver um Netflixzinho Daqui a pouco eu vou dormir Quase 5 da manhã Chegando em barro foco Tô meio quebrado ainda Tô meio quebrado ainda Agora faltam 4 horas de 40 Nóximo primeiro puto paulo Pô, eu gosto Os povos atrás vão fazer tomar café No McDonald's Nada melhor que começar o dia De forma saudável, né, cara? Hashtag VeganLife A gente só chega em Cebu 11 e meia da noite A jornada começou ontem 3 e meia da tarde E o senhor vai falar pro check-in? É E o cara que a gente tá aqui Desde 5 horas da manhã A gente só vai fazer o check-in Só agora Ah, tem uns 3 aviões Na fila aqui, pelo menos Confiante? Tranquilo, ela foi muito tranquila Ali, eu fui fazer o check-in Só que aí precisava Do seu passaporte também Aí eu perguntei pra ele Deu que chamar ele lá Ela... Não Pode esperar Mas foi 9 e 20, né? Porque assim, tem falta 1 hora De que eu deixei 15 E eu não sei Ela... É, só esperando a fila Tá tudo ótimo É Bom, aconteceu o previsto Nossa, o voo ficou muito em cima Tá rolando aquele Corte de fila Pra gente não perder o voo Passando todo mundo aí Mas é oficial Aí não tamo furando fila Na cara dura, não Cara, tá um calor aqui Nesse aeroporto Faltam 50 minutos agora Pro nosso voo Continuando o nosso check-in 9 e 5 Faltam 20 minutos pro nosso voo Tamo chegando no portal de embarque agora Foi no limite no trem No limite agora no avião aqui Segunda vez nessa volta ao mundo É mais ou menos uns 50 dias Ou praticamente dois meses pra você Quase Essa volta ao mundo Tailândia Sempre é muito bom estar aqui Quem sabe a gente ainda não passa aqui de novo Chegamos na Malásia para o voo Dois terços da nossa maratória Cumpridos Aqui mais cinco, seis doirinho A gente pega o segundo voo Na segunda vez que ele fica A gente tá parado em frente ao X-Change aqui No aeroporto de Kuala Lumpur Porque nenhum dos restaurantes aceita cartão de crédito Só dinheiro Obviamente a gente não tinha nenhum dinheiro Daqui da Malásia Então o Henrique foi trocado 10 dólares ali Que é o suficiente pra gente almoçar Sensacional E agradecer o cara em tailandês Porra É tipo o cara ir no Brasil e mandar um graças e achar que tá É que tá falando muito porquê Vamos rico agora Aqui em Kuala Lumpur Segundo check-in do dia Dessa vez com margem Então vamos ficar na correria no fimzinho Passar esse fogo de novo Agora já estamos aqui chegando pra trás Vida indiana Se quiser comer um tandório Um pãozinho Vida coreana Vida balai Pode escolher Você pode abangonar essa vida e ir lá pro Western Aí sim Comer uma pizza aqui Só comer num prato malaio Tem que provar Com comida típica Com comida local Mãe, fica tranquilo Que eu só como besteira assim Nesses dias de aeroporto Eu tô dentro É difícil, eu abandonei Acabou a mãe no McDonald's Agora eu vou só com pizza Mas eu tô levando uma vida saudável É verdade É um dia verdadeiro Mas eu como vida saudável também Se tem uma coisa chata nessa vida constante de aeroporto Toda semana eu tô no aeroporto Nessa parte de raio X Imigração é raio X É um dia que eu leio mais Isso que dá, tá vendo? Dessa vez a gente chegou com calma Pra fazer o check-in Pra embarcar aqui Com o atrador Toma mais de uma hora esperando aqui Mas pelo menos tá bom pra fechar Nosso roteiro pras Filipinas Já que a gente chega lá daqui a algumas horas Como sempre Seria um dos últimos a entrar no meu E aí Henrico, sabia que você já tá viajando há 26 horas e 10 minutos? Você tá contando cada segundo assim? Drama, né? Tô no bom conforto, xixi Vou deixar atraso agora Nossa viagem vai durar mais de 30 horas Finalmente chegamos em Cebu Foram exatamente 30 horas e 45 minutos De trem, voo e mais voo E mais as esperas dos aeroportos Aí você deve estar se perguntando Por que a gente fez essa maratona toda Quase 31 horas Pra chegar de Chiang Mai, no norte da Tailândia Até aqui Pra economizar uma grana, né? A gente tá viajando aí Durante um bom tempão Vai ser provavelmente um ano aí de viagem E cada um economizou uns 70 euros Que dá tipo, sei lá, uns 250 reais Fazendo essa correria aí Em vez de pegar um voo Chiang Mai pra cá Que na verdade teria que parar em Kuala Lumpur também Então... Acho que valeu a pena Tô cansado, mas... Não tô morto 11h20 da noite Essa viagem começou ontem às 3h30 da tarde Depois de um longo dia desse Você só quer deitar Mas tem que tomar um banho ainda Que porra, gente Tá suado, tá melado Se YouTube e Facebook tivessem cheiro Não ia estar dos mais agradáveis também Mas pra você ver que esse longo dia valeu a pena Vou soltar aí umas imagens Do drone aqui nas Filipinas Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!